Como é que você gostou do vídeo e do comentário? Se você quer criticar a sua sugestão em Roma? Subscreva-se no botão de notificação para receber a informação com o Luciano. Militante independente posto a Eleu Vila apoia António Benevindes, candidata-se para o Presidente da República. Militante no apoiante Sira-Rusia Asiremo, município a Eleu, declara-se que o militante no apoiante independente pode forçar o apoio de António Benevindes, atual deputado bancário da PUDD, atual candidata-se para o Presidente da República e retinante o irmão. Ter coordenador de equipa sucesso Jacinto Mendonça, que o comunicado declara que o objetivo é que o António Benevindes considera que a Eleu não vai ser candidata-se para o Presidente da República. Dia 14 de agosto de 2021, representa o posto a Eleu Vila, laulara, remessiu no leque doé. Hamoto, pode declarar para o público, catac, amin, hacarac, candidata, amin, candidato independente, amin, 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 deputado António Benevindes, para o Presidente da República, Breudo, Rihunrua, Rihunruanulo Resinrua, no Rihunruanulo Resinrito. Deputado António Benevindes, hanessan, ema aileuam, mau vice, no manufaioam, merece, retan oportunidade, ato candidata an, sai Presidente da República, Rússi, asumamutin, hakru, no hafutar, rohulu raimansu, haksulek, bakarketu motay, amin, aileuam, pronto, fo, amin, energia tomak, ato serviço, ba sucesso, maun deputado, António Benevindes. Coordenador ne promete, sirena faten esforço, no serviço, macaz, nuné i retina antirumai, lori candidato, António Benevindes, sai Presidente da República, batinan, Rihunrua, 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 Domingos Soares, Xemén. Viva aileu! Viva!